Olá pessoal, só para demonstrar aqui a importância de algumas metatags, olha só, eu fiz uma busca aqui no Chrome, aqui no Google, aliás, por HTML5, tá? Veio esse primeiro resultado e esse daqui, logo embaixo, é uma página lá do muzila.org, tá? Então, olha só, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, para a gente poder ver aqui algumas coisas, olha só. Então, vamos lá, tem aqui HTML5, HTML, Pipe, MDN e tem um textinho aqui, HTML5 é a mais recente evolução do padrão que define HTML, o termo representa dois conceitos diferentes, dois pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui, essa página é exatamente essa que eu já tinha aberto antes, tá? É a mesma URL ali, tá bom? Olha só, é a mesma página, ok? Muito bem, então, olha só, repara que ele pegou aquele texto daqui, né? Ele pegou aquele texto daqui, mas, da onde vem esse título aqui, ó, HTML5, HTML, MDN? Se eu olhar, se eu quiser, eu posso olhar o código fonte desta página, tá? Se eu clicar com o botão direito, exibir código fonte da página, ou, aqui no Chrome, Ctrl U. Então, tá lá, tenho todo o código fonte dessa página aqui, tá? Tá? Bom, olha só, aqui, ó, eu tenho o title, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Desse jeito, olha só, eu tenho o title, tá? HTML5, MDN, Pipe, HTML, né? Pipe, MDN. Se eu olhar aqui, tá aqui, tá? Essa informação, então, veio exatamente da tag title, tá? Agora, repara, eu tenho aqui alguns links, tenho um monte de coisa, código JavaScript, tenho algumas outras metatags que são relacionadas a quando eu compartilho uma página, tá bom? Então, vamos lá, tenho os links, tenho mais links ali. E aqui eu tenho outras metatags, olha só, tenho metaname, aqui, ó, metaname, description, olha só, HTML5 é a mais recente evolução do padrão que define o HTML, o termo representa dois conceitos importantes, dois pontos. Olha só, exatamente o texto que aparece aqui, né? É exatamente esse texto. Então, é... Esse cara aqui, ó, essa metaname, description, é o texto que aparece aqui, né? Ele pode aparecer, pode ser que o Google pegue esse texto para mostrar aqui para o usuário. Então, coloque um texto bem bacana, que seja chamativo. De repente, se você aparecer num resultado legal ali no resultado das buscas, pode ser que você ganhe o clique simplesmente por ter colocado um texto chamativo, um texto interessante, tá bom? Então, priorize isso. Se o seu objetivo é fazer com que o seu site ganhe visitas, coloque um texto bem legal, bem chamativo, tá bom? É isso aí. Na próxima aula, a gente vai falar de outro assunto. Até lá. Tchau. 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 Tchau.